As pessoas esquecem que o higienista ocupacional existe simplesmente, a única razão que ele está ali é para controlar risco. E o que eu vejo de trabalhos em que não tem controle dos riscos? Então, controlar os riscos é garantir que as exposições daqueles trabalhadores em um ambiente de trabalho estejam toleráveis. Olá, sejam bem-vindos ao Pausa para Respirar, um podcast semanal sobre higiene ocupacional da Analytics Brasil. Eu sou o Rodrigo. Eu sou a Gabriela. Eu sou o Douglas. E eu sou o Leandro. Leandro, acho que você sabe qual é o tema ainda, que é o último episódio da nossa saga aqui, que a gente está falando sobre os pilares da higiene ocupacional. Quem está entrando nesse episódio aqui de surpresa, daqui ao quarto episódio dessa minissérie que a gente fez, sobre antecipação, reconhecimento, avaliação e controle. Então, se você não viu os anteriores, corre lá, também aqui no YouTube, que você consegue ver todos os episódios, até outros a mais também. E vou partir para agora para o controle. Então, Leandro, para começar, o que é controle? Rodrigo, é o que eu vejo demais. O pessoal, a gente falou muito de avaliação no episódio anterior do podcast. E as pessoas esquecem que o higienista ocupacional existe simplesmente. A única razão que ele está ali é para controlar risco. E o que eu vejo de trabalhos em que não tem controle dos riscos? Então, controlar os riscos é garantir que as exposições daqueles trabalhadores em um ambiente de trabalho estejam toleráveis. Ou seja, a gente garantir que haja uma alta probabilidade de segurança, que aqueles trabalhadores possam estar ali no seu dia a dia fazendo o seu trabalho sem que tenha uma probabilidade alta de ocorrências de doenças ocupacionais ou causas que possam causar o seu mal-estar. Então, a gente vai aplicar as medidas de controle, que provavelmente é um tema aqui desse podcast, para garantir que essas exposições sejam toleráveis. E esse é um tema, é um pilar da higiene ocupacional que é muito falho, infelizmente. E aí a gente pode enumerar por que ele é tão falho. Porque grande parte dos higienistas ocupacionais estão focados em fazer medição. A gente falou muito aqui de antecipação, reconhecimento, avaliação e controle. Mas quando eu olho na prática, a imensa maioria dos profissionais, muitos nem sabem que existem as outras etapas e focam apenas em avaliar, avaliar, avaliar. E não se perguntam o porquê estou avaliando esse risco. E no final das contas é para controlar esse risco. Simplesmente para isso. Eu avalio um risco para poder controlar ele. Então, chega a pontos, né? Que eu vou dar um exemplo aqui, e depois ao longo do nosso podcast aqui, a gente pode debater mais sobre esse tema. que eu chego ao ponto que, para mim, beira ao ridículo de profissionais, à hora de SST, fazerem um laudo de insalubridade, apresentar para a empresa esse laudo de insalubridade, recomendar à empresa o pagamento adicional de insalubridade, porque, lógico, ultrapassaram os limites de disposição ocupacional, vão colocar aqueles quantitativos e ir embora. Sendo que ele tinha uma oportunidade clara e objetiva de fazer o controle desses riscos. O que ele deveria fazer é laudar dessa forma. Mas qual que seria a ação dele? Como que eu posso controlar esse risco para que esse trabalhador não ganhe o adicional de insalubridade? É isso que tem que ser o nosso foco, porque o adicional de insalubridade é uma garantia que você está matando aquele trabalhador. Somente isso. Então, controlar os riscos é isso. É você julgar as exposições e adotar medidas de controle naquelas exposições que não são toleráveis, ou seja, naquelas exposições que possam causar um dano à saúde de um trabalhador. Leandro, e essa etapa de controle, quando que ela deve ser feita? Você já falou que a avaliação é uma etapa que precede, antecede o controle, ela é essencial para fazer esse controle. Mas quando que a gente faz esse tipo de controle? É uma vez? Sempre tem que manter essas medidas de proteção? Quando que isso é feito no âmbito da higiene ocupacional? Nossa, que legal, né, Gabi? Se essa pergunta sua me fez refletir aqui, é uma coisa que eu não tinha pensado, assim, né? Qual que é a periodicidade que a gente tem que fazer o controle? Com qual frequência, etc? E hoje, se eu te falasse, uma resposta é sempre que eu tiver uma exposição que está fora de controle, que ela não é tolerável. Então, eu não consigo colocar uma enumeração aqui, né, assim, ao quando que você faz, quando você não faz. É toda vez que tiver uma exposição de um trabalhador a um agente agressor, seja ele um risco físico, químico ou biológico, em que este sim possa causar um dano à sua saúde ou ao seu bem-estar, a gente tem que controlar esse risco. Então, é sempre. E aí, me fez refletir. A etapa de controle, talvez, ela seja a que mais dependa das outras etapas. Ela sozinha, ela não existe, se eu parar para pensar aqui. Não sei se vocês concordam comigo. Como que eu vou controlar um risco se eu não reconheci o risco? Como que eu vou controlar um risco se eu não avaliei o risco? Então, ela depende demais das outras etapas. Só que ela é a cereja do bolo, né? É onde que a gente entrega o nosso serviço. É onde a gente mostra o porquê que a gente foi contratado para fazer um serviço. E aí, voltando ao tema da sua pergunta, Gabi, essa reflexão que eu faço, eu deixo aí para a gente até debater isso aqui entre nós, é quando que eu aplico o controle? Com qual periodicidade? Com qual frequência? Sempre que eu estiver rodando as minhas etapas de reconhecimento, avaliação de riscos, e eu identificar que ali existe uma exposição que não é tolerável. Que eu julgar que aquela exposição está fora de controle pode causar um dano à saúde do trabalhador. E aí, eu vou ali, naquela situação, aplicar as medidas de controle e garantir a saúde e o bem-estar do trabalhador, mas não só isso, garantir que aquela empresa que tem aquele trabalhador também tenha benefícios com isso, que é redução de passivo trabalhista, redução de despesas, como às vezes adicional de salubridade, aposentadoria especial e por aí vai, as consequências que tem na folha, e é aí que a gente entrega o bolo. Aí que a gente coloca a cereja do bolo, porque é para isso que a gente foi feito isso. Não adianta nada eu ser contratado para reconhecer risco, avaliar e ir embora, se eu não controlei. Então, se eu não controlar, eu não concluo o serviço. Então, o papel do engenista ocupacional é controlar risco. Se a gente não controla risco, a gente não precisava estar ali. Então, eu penso muito nisso. E até o final desse podcast vai ter um bordão novo aqui, que eu já estou pensando aqui. Hoje, no último podcast, saiu o bordão. Quem sabe, nesse daqui, saia um bordão novo aí também. E, Leandro, assim, em geral, realmente, o controle acaba vindo após a avaliação. Mas existem alguns casos que ou algum agente não tem um método de avaliação estabelecido pelo laboratório, ou, às vezes, nem tem limite de tolerância. Nesses casos, a gente tem que controlar, não tem que controlar, não tem que avaliação, a gente ignora. Como que se procede nessa situação? Gabi, isso é uma dúvida muito comum e que muitos profissionais, às vezes, se perdem nisso. Então, quando controlar um risco, ah, ele não tem um limite, ah, ele não tem uma metodologia, ah, então quer dizer que eu não preciso controlar? A gente tem que voltar na base da higiene ocupacional. A nossa missão como higienistas ocupacionais é gerenciar as posições ocupacionais a agentes químicos, físicos e biológicos por meio de ações de antecipação, reconhecimento, avaliação e controle, visando garantir a saúde e o bem-estar dos trabalhadores e também a comunidade. Então, não é porque eu não tenho um limite ou eu não tenho uma metodologia quantitativa de um laboratório ou um instrumento de medição de um risco, que eu não vou atuar no controle desse risco. Se eu sei que aquela exposição, e eu posso julgar que aquela exposição possa causar um dano nesse trabalhador. Então, nós, como higienistas ocupacionais, temos que usar outros tipos de ferramentas, mas não só a avaliação quantitativa e o limite de tolerância ou limite de exposição ocupacional para essa tomada de decisão. E como que a gente faz isso? Medidas como o control bending, que é o controle de bandas. Então, eu estudo qualitativamente uma exposição, vejo quais são as toxicidades do agente, a quantidade utilizada, o nível de empoeiramento ou volatilidade do agente e outras informações básicas que estão ali no dia a dia. E, com isso, eu consigo traçar uma matriz de risco e aproximar qualquer medida de controle mais adequada para aquela situação. Então, eu vou ali e atuo na prevenção. É isso que a gente tem que fazer. Se não, a gente, se não fizer isso, se não fizer o controle e ficar só com a CGH, NR15, debaixo do braço, isso não é ser um higienista ocupacional, isso é ser um burocrata do papel, que só depende do papel, se não tiver na lei, se não tiver na norma, não tem nada que eu fazer e não dá para fazer nada. Enquanto isso, trabalhadores e trabalhadoras estão morrendo, adoecendo, empresas e empresas estão, às vezes, indo à falência por causa de casos de adoecimento ocupacional. Empresas estão tomando prejuízos, tendo despesas absurdas por uma falha de um profissional da área de segurança do trabalho. Um erro que controlar o risco é independente de ele ter uma medição ou ter um limite de disposição ocupacional. O que dá para a gente fazer que até metodologias qualitativas que a gente possa utilizar para controlar esse risco? É isso que a gente tem que fazer e é isso que o higienista ocupacional faz. Se você não faz isso, talvez muitos não sejam um higienista ocupacional. Legal, Leandro. E falando de controle, a gente tem que citar as medidas de controle. A gente entende que elas são relativas tanto aos processos, aos ambientes, aos agentes que estão gerando exposição, mas elas também são relativas aos trabalhadores, à forma que ele trabalha também. Então, vamos listar algumas medidas de controle, entender como elas são feitas. Você consegue trazer isso para a gente? Vamos listar e vamos debater algumas aí, Douglas, claro. Então, a principal e a melhor medida de controle que existe na higiene ocupacional. Eliminação do risco. essa aí é garantia de sucesso. Então, como que eu faço? Ah, você tem um agente agressor. Ele está ali. Como que você faz? Você tira o agente do ambiente. Ah, você tem, no caso de agentes químicos, ah, está usando um produto que contém benzeno. Como que você faz? Ué, tira o produto que tem benzeno. Simples assim. Elimina a fonte. Elimina a fonte que causa o risco. infelizmente, muitas vezes, isso não é possível. Então, a gente não consegue fazer isso. Eliminação. A gente consegue, às vezes, fazer uma substituição. Será que eu não consigo substituir esse agente agressor por um menos agressor? Ou com uma intensidade mais baixa? Ah, eu tenho uma máquina que gera uma vibração imensa de mãos e braços. Será que não tem um modelo mais novo em que o fabricante já tomou cuidado e foi ali e já estudou para diminuir a vibração que ela causa? Será que eu não posso trocar esse solvente que eu uso aqui no meu processo de agentes químicos por um que, por exemplo, uma metodologia qualitativa para a gente estudar troca, substituição de produtos químicos. Chama VHI, Vapor Hazard Index. Que eu vou medir a taxa de evaporação dessas substâncias em relação ao limite de exposição falando rapidamente. Então, eu vou estudar o quanto ela tende a volatilizar e o quanto ela tende a causar de dano. Então, será que se eu não substituir esse produto por um outro que no final do processo vai ter o mesmo efeito, mas ele tem uma tendência de gerar uma exposição menor, menos agressiva, eu não resolvo o problema? Isso é uma medida de substituição, por exemplo? Isso vale para ruído também. Será que não tem como eu trocar aquela fonte de ruído por uma menos ruidosa? Substituir. Então, a gente tem aí a substituição. Pô, não tem como, tem que ser gasolina e gasolina, não tem como. A gente está lá, tem que abastecer o carro, o frentista, você não tem como tirar a gasolina de um pôr de gasolina e não tem como substituir a gasolina por outra coisa. A gasolina tem que continuar existindo. Então, a gente entra aí dentro da hierarquia de medidas de controle que eu vou entrar com controle na trajetória. As primeiras medidas que eu atuei são medidas de controle na fonte. Eu troco a fonte, depois agora é trajetória. Será que eu não consigo interceptar a trajetória desse agente? Então, eu vou colocar um anteparo no caso de ruído, vou colocar algum banco ou alguma coisa que diminua a vibração, vou colocar um sistema de ventilação, seja ele geral diluidora, geral exaustora, local exaustora e por aí vai, para diminuir a concentração desse agente no ambiente. Eu posso também atuar com medidas de controle com outros processos, não só ventilação, mas, será que isso é na trajetória também, e se eu umidificar o processo, eu não tendo a diminuir a quantidade de particular disperso no ar, isso é uma medida de controle também, então a gente tem que pensar, será que se, não sei se o Rodrigo vai lembrar, teve um projeto legal que eu acho lá na Química, no DQ, que eu não lembro qual foi o professor que desenvolveu uma substância para uma mineradora, que os caminhões estavam gerando uma quantidade de poeira muito grande ao passar no lugar, e aí ele criou uma, eu acho que foi tipo uma resina que não atrapalhava no processo do minério, mas antes dos caminhões passarem, eles aplicavam, foi até o Rochelle eu acho, não sei se vai, eles aplicavam esse negócio no caminhão que diminuía o nível de empoeiramento do ambiente, então eu estou controlando o agente na trajetória, então eu estou controlando ali, esses são exemplos de algumas medidas de controle, pô, já fiz sistema de exaustão, tá tudo aí, ainda tá ruim, você entra com medidas administrativas, como por exemplo, rotação de turno, o que foi feito em Chernobyl, quando explodiu o Chernobyl, não tinha medida protetiva, o que cada um fazia, cada um dava uma apasada, ficava 10 minutos limpando o lugar e saía fora, porque a dose máxima lá era 10 minutos que poderia, já se sabe que isso daí não é uma medida de controle lá daquelas belezas, porque não é à toa que tem um tanto de gente lá de Chernobyl com câncer hoje, então, mas é, eu vou, a exposição, como que eu posso reduzir a exposição de um trabalhador, se ele trabalha 8 horas agora, ele vai trabalhar 4 horas exposto, aí ele faz outra coisa, onde ele não tem exposição depois, então, é uma medida, substituição, e a última dentro da nossa hierarquia de controle é o nosso querido e velho EPI, equipamento de proteção individual, que estudos já indicam que ele tem 20% de eficácia, mesmo você implementando um PCA, mesmo você implementando um PPR, etc., estudos indicam que há eficácia em média de um EPI em torno de 20%, então, tem seus problemas, essas são algumas medidas de controle, mas também, não só, a gente tem os programas acessórios para fazer para entender se as medidas de controle estão funcionando bem, aí você entra o PCMSO, que os médicos não me matem, sim, eu enxergo o PCMSO, a medida de controle para a higiene ocupacional, que vocês vão me contar se tudo que a gente está fazendo está surtindo efeito, ou se alguma anamnese lá no início foi bem feita ou não, se eu tenho um trabalhador suscetivamente, como se fala, ele tem uma suscetibilidade individual mais que o outro, então, o PCMSO vai me indicar isso, o nosso PPR, igual falei, o Programa de Proteção Respiratória, o PCAP, o Programa de Conservação Auditiva e por aí vai, acho que eu falei muito, deixa vocês falar um pouquinho aí também. Legal você citar o EPI, Leandro, porque você chamou ele de querido, mas eu diria que ele é mais odiado do que querido, geralmente causa uma reclamação muito grande por parte de quem tem que usar, né? É, isso que eu ia te falar, depende de qual lado, do lado do higienista ocupacional, ele é o querido, de quem usa é a merda da vida da pessoa, né? E Leandro, essa eficácia de 20% que você citou, você acha que, qual que é o principal motivo dela ser tão baixa? Bom, Douglas, é igual você falou, né? O EPI, na verdade, deveria chamar essa porcaria incomoda, né? Porque, pô, você ficar usando um respirador, não um equipamento de proteção individual, assim, essa porcaria incomoda muito. Se eu usar um protetor auditivo durante as 8 horas de trabalho lá, pô, quem já usou sabe como é que é. o respirador, se eu usar um respirador, um negócio tem que vedar na sua cara, tem que ficar fechado ali o dia inteiro, é complicado. Então, tem essas nuances, né? Então, a gente tem desde nuances anatômicas, né? Que, cara, meu ouvido é diferente do seu, que é diferente do do Rodrigo, que é diferente da Gabi, etc. Então, assim, se fosse possível fazer um abafador de ruído, né? Ou um protetor auditivo personalizável pra cada um, provavelmente, seria o melhor caminho, né? Existem algumas linhas sobre isso, mas eu vou deixar pra quem trabalha com proteção auditiva falar isso, não é minha expertise, mas eu já vi, mas geralmente esses equipamentos são feitos pra média, né? Pra média, pra todo mundo. A mesma coisa do respirador, ah, você tem os tamanhos, pequeno, médio, grande, não sei o que lá, mas tem esses problemas, então, você implementa um PPR pra garantir que o tamanho que tem, a vedação seja boa e tudo mais, mas outra coisa que tem é, então, a gente tem essas questões anatômicas que podem mudar de pessoa pra pessoa, tem as questões de que, por mais que isso seja testado, um protetor auditivo, por exemplo, ele não protege todas as frequências de ruído, então, o nível de atenuação dele ele vai variar de acordo com a frequência do ruído, o respirador vai variar de acordo com a gente, com a concentração que ele tá no ambiente, por aí vai, então, tem isso, tem, será que o trabalhador realmente tá usando esse EPI direitinho durante o seu dia a dia? Esse, pra mim, é o mais crítico. Então, assim, você tirou um respirador, você tá numa concentração muito alta, você tirou o respirador pra falar com alguém, imagina uma fábrica que você tem que comunicar com as pessoas, você tá com a máscara lá, semifacial, fechada aqui, a gente tá vendo que essas máscaras de pano aí, na época de pandemia, tanto que já é ruim conversar com as pessoas, você não entende nada que as pessoas estão falando, imagina você num ambiente industrial, com a máscara semifacial, você precisando conversar, é horrível, então, tem isso, tem movimento do trabalhador, o trabalhador não tá estático, então, assim, você vai, na hora que você vai computando isso tudo, é, falha do programa, imagina só, o Douglas tá magrinho aí, mas imagina se você ganha uns 10 quilos, 20 quilos, provavelmente, e o seu respirador, no que você tava lá, não é o mesmo, talvez, você vai ter que trocar de respirador, pô, mas será que eu identifiquei isso com antecedência dentro do meu PPR? Tá lá no meu programa que eu tenho que identificar, mas quem que fica pesando em uma fábrica com não sei quantas mil pessoas trabalhando ali? Então, sabe, tem as dificuldades práticas disso acontecer no dia a dia, né? Então, é lindo, né, a gente ver, mas esses são alguns fatores que eu enxergo aí que contribuem pra baixa eficácia do EPI, por isso que a gente tem que pensar nas outras medidas de controle antes pra não ter que recorrer ao EPI, né? E Leandro, você pensa aí que no, o pessoal da engenharia, os técnicos, sempre tem aqueles, aquelas gambiarras, né, os arranjos técnicos, elas são bem-vindas em situações de, situações que você acha, assim, que muitas vezes podem ser perfeitas, né? Cara, não, pelo amor de Deus, na hora de fazer proteção, não brinca em serviço, não, pelo amor de Deus, gambiarra, na hora de proteção, proteger o trabalhador, é, ah, não sei nem o que falar, Rodrigo, então, assim, é, cara, gambiarra é gambiarra, se gambiarra tem um jeito de, tem uma, tem a chance de dar errado em coisas básicas do nosso dia a dia, às vezes na nossa casa, imagina a hora que você tá brincando com a proteção do trabalhador, né? Então, na hora de mexer com isso, foge gambiarra, não tem como, é, não tem como a gente dar esse jeitinho, não. é igual, tipo, pegar, se torou a máscara, colocar uma borrachinha no ouvido pra prender, cara, e a gente fala isso, parece que é, é coisa de outro mundo, mas essas coisas acontecem, o pior de tudo que é, existe isso, então, as pessoas não têm muita noção do que estão fazendo, né? Bom, entre uma das medidas administrativas de controle que existem, tem a questão de capacitar os trabalhadores, treinar, padronizar procedimentos, e tem um caso interessante porque em plantas industriais tem todo um passo a passo pra questão de movimentação das pessoas, Então, olhar pra um lado, olhar pro outro, sempre vai atravessar, subir a escada, sempre apoiando a mão no corrimão. E é interessante que nessa questão da pandemia, houve muita discussão nas empresas com essa questão do corrimão, porque não pode encostar nas coisas e aí tem que encostar, então teve uma muita discussão envolvida nessa área, né? E tiveram que inovar, propor soluções pra resolver isso. É interessante pensar como que o controle tem que ser contínuo, tem que ser revisado, tem que ser analisado, tem que estar atento a qualquer mudança no ambiente pra revisar e propor uma nova solução pra conseguir continuar mantendo o controle daquelas situações, É um caso inusitado que aconteceu nessa pandemia, é simples, mas existem vários outros que podem estar ocorrendo e a gente tem que ficar atento a essas situações. É engraçado você falar isso, Gabi, porque eu não tinha pensado, pra ser bem sincero contigo, assim, é o corrimão, né? Uma medida de controle contra acidentes, quedas ali, poderia estar gerando uma fonte de exposição e isso tinha que entrar na sua análise preliminar de riscos pra higiene ocupacional pra agente biológico. Olha aqui, você tem uma medida de controle de segurança do trabalho da parte de acidentes e ela hoje pode estar gerando, não, ela não pode não, ela vai estar gerando uma fonte potencial de exposição de coronavírus num agente biológico pro higiene ocupacional. Então, agora você falou, a higiene ocupacional é viva, né? Cara, esse exemplo que você me deu agora, Gabi, faz a gente refletir demais, né? Imagina isso, a quantidade de mudanças e alterações que pode ter numa empresa, no dia a dia, que podem impactar a higiene ocupacional, né? Sim, uma pandemia, um corrimão foi um ótimo exemplo igual você deu aí. É sensacional. É, o que eu achei mais legal de ideia, Gabi, é porque mostra também que é um trabalho em equipe, né? Uma pessoa não vai conseguir resolver tudo, então ela tem que discutir, precisa levar isso pras outras áreas também pra conseguir resolver a situação. A gente achar que só uma pessoa vai resolver tudo é difícil, não dá pra fazer assim. Tem que ser bem comunicado com todas as áreas pra ter essa discussão mesmo. Sem sombra de dúvida. Leandro, tá pronto para as polêmicas? sempre, né, Douglas? Polêmica, quase que tinha que entrar no meu sobnome antes do Magalhães aí. Leandro, polêmica, Magalhães, vamos lá. O que é que você vai se preparar pra mim? Eu queria saber, Leandro, qual que é a sua opinião em relação a medidas de controle, aplicação de controle em geral, em situações em que a gente tem insalubridade ou aposentadoria especial? A mim? É o que eu falei no início desse podcast, cara, pra mim, beira o absurdo, o absurdo do absurdo, um engenheiro de segurança de trabalho, um técnico de segurança de trabalho emitir um laudo falando pra empresa pagar o adicional de insalubridade ou recolher pra aposentadoria especial e não apresentar nenhuma medida de controle pra cessar o pagamento desse adicional. Pra mim, é o absurdo. porque uma das missões de um engenheiro de segurança de trabalho ou de um médico do trabalho, eu coloco isso, eu dei uma aula em uma pós-graduação de engenharia de segurança de trabalho pra falar um pouco de higiene ocupacional, e aí eu falei que uma das missões e o porquê da existência de um profissional de segurança de trabalho dentro de uma empresa é garantir que aquela empresa não pague insalubridade, adicional de insalubridade nem recolha pra aposentadoria especial. Isso é uma das missões e eu sou retórico nisso e falo, se uma empresa está pagando adicional de insalubridade ou aposentadoria especial é uma falha do profissional de segurança. É, ah, mas o anexo 13 é uma falha, é uma falha porque a gente tem que garantir que aquele trabalhador não esteja disposto. Ah, o anexo 13 é quase... tá, tenta substituir alguma coisa. Ah, mas a gente não pode terceirizar a culpa. Ah, mas não tinha o que fazer. Mas, se há de concordar comigo que é uma falha, falhou, eu não consegui, não dá pra trocar. Igual, vamos colocar assim num... num posto de gasolina, vamos supor lá, não tem como trocar a gasolina. Cara, mas tem uma falha no processo ali que não tem como, né? Então, é uma responsabilidade do profissional de segurança de trabalho, garantir que aqueles trabalhadores não ganhem aposentadoria especial, porque mesmo quando é qualitativo, ainda mais hoje, tanto pra aposentadoria especial quanto para a insalubridade, se a gente comprovar que tem medidas de controle eficaz para os agentes, cessa o pagamento, esses pagamentos. Então, se há o pagamento, é uma falha do profissional. e muitos vão espernear e já que é para causar polêmica, essa é a minha posição e até hoje eu não vi ninguém me convencer, do contrário. Estou aberto para alguém tentar me convencer, mas prepare-se para a argumentação. Não vou desistir fácil da minha opinião, mas se eu estiver errado, pode ter certeza que eu abro a mão dela, mas se é para polimer... não é para polimerizar, não é para fazer polímero, polímero não, mas se é para causar polêmica, então estamos aí, e essa é a minha posição, meu Douglas. Legal, Leandro, mas e quando a gente pensa em um EPI com eficiência de 20%, um EPI dá para acabar com a aposentadoria especial e insalubridade? Cara, dá, dá, dá. A gente tem que trabalhar para que essa eficácia, essa eficiência não seja de 20%. A gente tem que implementar um PPR, no caso de um respirador, um PCA, no caso de um programa de conservação aditiva, de ruído, etc., e trabalhar para que a gente tenha uma boa eficácia. Fazer acompanhamentos médicos constantes para garantir que esses trabalhadores não estão ali sendo expostos. E, em caso de insalubridade, é rasgar os limites da NR15 e fazer higiene ocupacional com a CGH. Então, se eu proteger o trabalhador para adequar os limites da CGH, com muita certeza, com muita segurança, a gente pode ter e falar que, muito provavelmente, o adicional de insalubridade não será pago, porque os limites geralmente são muito inferiores do que os da NR15. E, no caso das medidas de controle do anexo 13, é evidenciar a eficácia delas. Então, muitos dos agentes que estão lá no anexo 13 têm limites na CGH e eu não estou falando aqui para laudar a insalubridade com relação aos limites da CGH de forma alguma. Eu estou falando para fazer higiene ocupacional, fazer a prevenção com base nos limites da CGH e evidenciar que há uma proteção, que a sua proteção é eficaz para tirar o adicional de insalubridade. Essa é a minha posição, é isso que eu vejo, que eu penso. Não sei se vocês concordam comigo. É uma situação complicada, ainda mais porque muitas vezes as partes de insalubridade vão cair em questões legais e quem julga não sabe as partes de higiene ocupacional e muitas vezes não tem peritos adequados também para defender ou a própria pessoa mesmo, o técnico que está fazendo a outra parte não consegue defender essa situação. É um modo de abordar que deve ser levado em conta mesmo. Eu gosto muito dessa estratégia, eu acho muito válida, mas na questão legal no todo é complicado, é difícil você dar uma resposta que vai resolver esses problemas. Rodrigo, mas assim, eu me atento também à questão se é para ser burocrático que é o que está na norma, saca? A norma fala que, olha, se a gente comprovar a eficácia das medidas de controle, ela, ela, se eu, se eu, se eu, se eu, se eu, se eu, se eu comprovar a eficácia da aplicação das medidas de controle, eu não preciso pagar o adicional de insalubridade, né? Então, como você comprova isso? Através dos programas de implementação, seguir o que fala na nossa NR6, etc. termos normativos, a gente está bem basado nisso, né? E, Leandro, só para a gente ir finalizando também agora, acho que é bem legal falar dos quatro pilares juntos, né? Porque a gente falou cada um individual, mas eles não funcionam separados, igual, você não consegue fazer um controle se você não souber quais são os riscos. Então, você tem que fazer, falar um pouco de como eles são dependentes uns dos outros e como eles são tão importantes separados também. Então, isso é primordial, Rodrigo. Quando a gente está falando de gênero ocupacional, todas as etapas andam juntas, né? Talvez uma ali que causa um pouquinho de descompasso aí no que a gente está falando é a antecipação, que é aquela que vem antes de tudo, né? A gente tenta controlar o risco ali antes de fazer as demais etapas, né? Mas não que para antecipar eu não preciso reconhecer, eu vejo assim, antecipação como eu reconheço, avalio e controlo. Então, dentro da antecipação as outras etapas estão juntos, estão ali dentro. Só que se furou antecipação, aí eu vou reconhecer, eu vou saber o que está no ambiente e tudo mais. Aquelas exposições que eu já tenho evidência que elas estão, que elas não são toleráveis, eu controlo. Aquelas que são insignificantes, está tudo ok, eu comunico ao trabalhador do risco que ele está tendo. E aquelas que eu estou com dúvida, eu avalio, comparo, avalio quantitativamente, mas aí que eu quero deixar claro, quando a gente está falando de avaliação, é emitir julgamentos. Então, a partir do momento que eu estou emitindo um julgamento, a partir do meu reconhecimento de riscos, eu já estou fazendo uma etapa de avaliação. E aí, aquelas exposições que a gente julga que não são toleráveis, a gente entra com as medidas de controle. Então, é um efeito dominó, que a gente tem que fazer um bom reconhecimento, uma boa avaliação e um bom controle. Que se eu tiver um desses aí na meia boca, não fizer direito, eu vou falhar e não vou aplicar a higiene ocupacional. Então, eu tenho que sempre seguir essa ordem e todos têm que estarem bem executados, porque senão falha tudo e aí, no final das contas, não adianta. A higiene ocupacional não aconteceu nesse caso. Leandro, e por fim, eu queria que você desse uma dica para o pessoal, pensando nessa questão de gerenciamento de riscos, como que pode usar o controle como diferencial mesmo para vender os serviços, porque às vezes foca muito só em vender a avaliação, só em vender o papel, só em vender os resultados daquelas exposições e às vezes o controle acaba trazendo mais resultado para a empresa de evitar uma série de situações. Então, eu queria que você deixasse essa dica para o pessoal, como usar mais essa etapa de controle no sentido de valorização tanto dos serviços, da área e até para vender mesmo o serviço para as empresas, para os clientes finais. Show, Gabi. É simples, eu vejo isso, tá? Assim, simples mostrar, mas aí vai depender de cada um as dificuldades que eles vão ter. O foco é o que a pessoa está vendendo, né? Se a pessoa vende avaliação, se a empresa dela, e eu vejo isso ser um erro comum, o que a sua empresa faz? Eu faço avaliações para higiene ocupacional. Isso eu já falo, assim, eu, Leandro, numa posição, na hora que se eu tiver que contratar alguma consultoria que me vende avaliações, eu não contrataria, porque avaliação não gera valor nenhum. Então, a primeira coisa que eu perguntaria alguém a me contratar é o que você quer com essas avaliações? Qual o objetivo? Essa é a pergunta das avaliações, né? Qual o objetivo dessas avaliações? Ah, seguir o que está na norma. Beleza, você já tem o indicativo, aí você pode fazer um diagnóstico, né? Como que está a sua situação de insalubridade, como que está a sua situação de aposentadoria especial, como que está afastamentos, etc. E aí, você vê com eles que, olha, eu posso vir aqui fazer essas medições, mas isso aí qualquer um faz, e é isso que você está recebendo nesse momento. Mas você viu, pelo que você me falou, você está tendo um problema aqui, você está gastando tanto com insalubridade, tanto com aposentadoria especial, você está tendo tanto de absenteísmo, você está tendo tanto de afastamento de trabalhadores, põe na ponta e mostra para ele, olha, isso aqui está te dando um rombo de X mil reais. deixa eu te propor não só fazer avaliação, mas e se eu reduzir esses números em tantos por cento? E aí, cada um tem que estudar o diagnóstico ali que pode dar. Você vai investir 10 e vai economizar 50. Aí, eu pergunto para vocês, que empresário vai falar assim, ah, não quero economizar 40 não, não quero ter um retorno desse investimento de 4 vezes. então é isso, então eu vejo assim, que é aí que o controle que vai trazer, mas se você só falar para o cara, ah, não vai, eu vou te vender aqui, dar respirador para todo mundo, você vai botar um sistema de exaustão aí que vai te custar não sei quantos milhões, aí ninguém vai fechar com você, mas aonde que está doendo no bolso do empresário? É essa análise, você pode ter certeza, não sei que o empresário seja um psicopata, nenhum quer que o trabalhador adoeça na sua empresa, ninguém quer isso, a não ser que o cara seja um psicopata, aí tudo bem, mas hoje o grande problema é que geralmente as pessoas não sabem mostrar quais serão os benefícios daquela ação que ele vai fazer para a empresa, qual que é o benefício do controle? Então eu acho que é isso que tem que ser o foco, Gabi. Legal, então pessoal, a gente vai ficando por aqui hoje, eu espero que todo mundo tenha aproveitado essa mini série de quatro episódios, mas foi curto, mas eu creio que a gente contemplou muito bem todas as etapas de higiene ocupacional, acho que se cada um pegar uma dica de cada um desses episódios, tenho certeza que já vai melhorar muito toda a nossa área e toda a atividade profissional nesse ramo. E aí só para lembrar ao pessoal que a gente tem episódios todas as semanas, todos os sábados sai episódio novo, quentinho, com muita informação legal aí para vocês, nós estamos disponíveis em todas as plataformas, no YouTube, estamos também no Deezer, no Spotify, no podcast da Apple, então é só procurar H.O. Fácil em Cast que você encontra a gente e continua acompanhando o nosso conteúdo aí. E vamos definir a hashtag do nosso episódio de hoje, qual que vai ser? Ah, eu estou fraco nisso, o que vocês sugerem aí, gente? Você acha que você ainda é melhor do que eu, porque eu estou pensando em controle mesmo. Eu também estava nessa. Então vamos em controle mesmo. Hashtag controle? Isso. Então fechou, então. Então você que está vendo a série aqui também, pode comentar, vou colocar, deixar uma pergunta nos comentários, que a gente vai continuar discutindo sobre esse assunto, igual esses assuntos dos pilares, são sempre amplos, sempre tem uma margem para discutir, e a gente está aqui para isso também, está com alguma dúvida, pode ser que já tenha um novo podcast com mais respostas, então vamos discutindo aqui, e se você estiver ouvindo pelo podcast no Spotify, no Deezer, vá no YouTube e deixe um recadinho para a gente também para te dar para o prosseguimento. Isso aí, gente. Até a próxima, pessoal. Continue respirando bem por aí. Tchau.